Então você vai na cooperativa, abre a conta, se for aprovado o Black, você tem um cartão Black com acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key, o titular, os adicionais e 100% de convidados. Quando eu falo 100%, é que se tiver você com 10 pessoas, você leva 10 pessoas na sala VIP do Lounge Key. E por ele ser o cartão mais fácil de uma cooperativa, entre Cicobi, Uniprime, Unicred, Cressol, o Cicred é o mais fácil. Então você teria essa condição de ter um cartão ilimitado no Brasil. Eu trouxe para vocês aqui, essa série de cartões, para vocês. Primeiro, eu quero falar desse cartão aqui. Esse cartão é o TudoAzul Platinum. E por que eu estou trazendo ele para você? Porque eu sei que esse cartão não é tão fácil assim, de primeira. Então por isso que na carteira, se você tiver esse cartão, é um cartão top. Eu passei por ele, tanto que esse aqui é meu. Eu passei por ele, Leandro Vieira. É meu cartão. Então, eu passei por ele. Então, seria um cartão estratégico para quê? Para você conseguir usar ele. E como que eu uso ele, Leandro? Bem, deixa eu falar para vocês como o Alex está fazendo. Vou pegar a estratégia do Alex. O Alex gasta R$4.000 por mês nesse cartão. No dele. O Thiago também vai gastar R$4.000. R$4.000 por mês nesse cartão, dividido pelo dólar mais alto, R$5,71. Dá R$700,00. Eu vou arredondar. R$700,00 vezes a pontuação base, R$2.2,00. Então, R$700,00 vezes R$2.2,00. Dá R$1.540,00. Aí eu falei, coloca o acelerador, Alex, que você vai dobrar, vezes 2, R$3.080,00. Ok? Maravilha? Se você falar que ele gasta isso em 12 meses, então ele teria R$36.000,00. Com R$36.000,00, com R$36.000,00, teoricamente ele passa por, compra em um peço, por Visa R$20.000,00. Então ele vai para o Diamante. E com certeza ele ganha uma passagem de espelho grátis. Ou seja, todo ano ele tem uma passagem de espelho grátis com esse cartão. Além dos benefícios que você já sabe que ele tem. Sala VIP em Congonha, Sala VIP em Campinas. Então seria um cartão estratégico para você receber uma passagem de espelho grátis. Então com R$36.000,00, por exemplo, ele conseguiria pegar uma viagem, por exemplo, para Curitiba, ir de volta e levar alguém com ele de graça. Ele poderia pegar o Tiago, por exemplo, o Tiago pegar a esposa dele e ir para Recife, por exemplo, numa promoção, ele compra dele com milhas e leva a esposa de graça no Companion Pass. No caso da passagem de espelho grátis. Então é um cartão muito bom para você ter como estratégia de viajar e ganhar benefícios com ele. Isso para quem curte o TudoAzul. Sem contar que você manda pontos para lá e também acelera seus pontos na categoria Safira para o Diamante. Então eu teria esse cartão aqui, com certeza, sem dúvida nenhuma, junto na minha carteira. Então é um cartão bom para você se classificar aí. Aí eu trouxe aqui o C6 Bank. Por que o C6 Bank? Esse cartão, ele me dá acesso à sala VIP através do Lounge Key. Ele me dá quatro acessos por ano no cartão através do Lounge Key. E o cartão do C6 Bank também não é difícil de ter. Se você usar aquelas regras de investir 10 mil, esperar upgrade, upload lá do Platinum para o Black ou o Standard para o Black, você teria um cartão Black desse aqui, que pontua 2.5 por dólar gasto. E os pontos desse cartão nunca expiram. E o bom desse cartão aqui do C6 Bank, por quê? Porque esse cartão, além de ele me dá seis adicionais grátis, mais quatro acessos para cada cartão grátis, na sala VIP através do Lounge Key, e sem aquela frescura de ter que printar a imagem e mandar para o banco, porque o C6 Bank não faz isso, você teria um cartão que te daria acesso ao Lounge Key, quatro acessos, mais os seus adicionais, que você poderia usar. Te daria uma tag de pedágio sem pagar mensalidade, você teria os benefícios do Mastercard Black e poderia transferir os pontos em bonificação para Livelo, para TudoAzul, Latam, né? E da Livelo você espera uma bonificação e transfere o dobro de pontos. Caso você queira... Eu não gosto de ficar transferindo pontos, eu gosto de usar no próprio lugar, você pode vender seus pontos para o próprio C6 Bank, que ele compra seus pontos. Ou fazer os pontos pagar anuidade, ou o cashback pagar anuidade. Então tem várias formas de você isentar anuidade, além de gastos de oito por mês, ou investimento de 50 mil para isentar o cartão do C6 Bank. Eu teria ele como uma forma de pontos ser a melhor pontuação acelerada. Então o C6 Bank seria para mim uma pontuação top aí, para, no caso, usufruir de uma vantagem de ter um cartão com pontos bons. Então o C6 Bank, eu buscaria esses dois cartões. E tudo que eu estou dando para vocês, são cinco cartões ou seis, mas se vocês puderem ter e não pagar anuidade, logicamente que é o melhor de todos. Depois eu trago para vocês o XP Visa Infinity, por quê? Porque o XP Visa Infinity, ele é um cartão que te dá quatro acessos ou dois acessos ao Dragon Pass. Então você observa que esse cartão me dá acesso lá no BRB Cowork em Congonhas, e também em Campinas, na sala internacional. Já esse cartão aqui, ele me daria acesso ao Dragon Pass, para mim e para os seis adicionais. E o bom desse cartão da XP é que não tem anuidade, e ele te dá 1% de volta de cashback. E para ter esse cartão é muito fácil, basta você aplicar R$ 5.000, passar pela análise de crédito, sendo aprovado, você terá o cartão com limite dinâmico ou limite fixo, através do XP Visa Infinity. É um cartão que tem benefício pela bandeira Visa, acesso à Vip, e também adicionais grátis com o mesmo benefício do titular. Então, um me daria o Lounge Key, o outro me daria o Dragon Pass, e o outro me daria o Tudo Azul Internacional, e também a sala do BRB Cowork em Congonhas. O outro, eu trago o Elo da Caixa, porque a pontuação dele é 2.3 nacional, 3,3 internacional, ele isenta através de gastos mensais, os pontos nunca expiram, e você tem aí a bonificação de entrada de 10.000 pontos na contratação do cartão, e o cartão te dá 8 acesso ao Priority Pass. Então, se você parar e pegar esses 3 cartões aqui, esses 4 na verdade, eu teria, nesses 4 cartões, eu teria Salavib do BRB, Salavib de Campinas, eu teria Dragon Pass, eu teria Lounge Key, e eu teria Priority Pass. Ou seja, todos os programas que eu posso acessar, eu teria nesses 4 cartões aqui, sendo que o da Caixa, esse Elo da Caixa, me daria, além disso, chip de viagem, transfero urbano grátis. A chip de viagem, duas vezes ao ano, e transfero urbano, duas vezes, no limite de 250 reais. Então, além do Elo Flex, que o cartão me travia. Depois eu tenho aqui, um cartão que também não tem anuidade, que é o Rappi Visa Gold. Ele pontua 0.5 de cashback, não tem anuidade, e tem benefício junto ao aplicativo do Rappi, podendo chegar até 10% no Rappi Travel, usando o Visa Gold do Rappi. Por não ter anuidade, ter o cashback, não me exigir gastos mensais, ele acaba sendo um cartão vantajoso, para quem não tem um cartão, um cartão, um cartão assim, ele não é um cartão cheio de vantagens, mas é um cartão Visa Gold, que tem um cashback de 0.50, e não exige que você compre nada. Por exemplo, o Gold do Inter, exige que você gaste, o débito automático na fatura, e ele exige que você compre o plano PES, para poder aumentar para 0.50. O do Rappi não tem anuidade, não te obriga a nada. O Trig, ele te obriga a gastar, acima de X valor, por exemplo, R$4.000, para ganhar 0.50. É R$12.000, para ganhar 1.3. Então acaba tendo anuidade de R$13.99 por mês, e te obriga a gastar um valor X, para ganhar um cashback. Esse não exige nada de você. Se o seu limite for bom, acaba sendo interessante para você, esse cartão do Rappi. E por fim, eu trago para você, o cartão da cooperativa Cicred. Por que eu trouxe ele? Porque ele é um cartão ilimitado, a sala VIP do lounge aqui, para o titular, os adicionais e convidados. A anuidade dele é R$6.50. Só que dependendo da cooperativa, e onde você vive, pode ter a isenção da anuidade por gastos, e também por programa de fidelidade. A pontuação dele é 2 pontos, com validade de 24 meses. Latam, Azul e Smiles. Ou seja, eu teria um cartão que é ilimitado, a sala VIP do lounge aqui, para mim, o título para os adicionais, e para os meus convidados. Então, quando eu estiver viajando, qualquer um que eu quiser levar, eu trago esse cartão. Eu não tenho problema nenhum de acessar, tampouco que tem que enviar comprovante. Então ele acaba sendo um cartão interessante, e ele é fácil de conseguir. Porque a renda mínima dele é R$10.000. A renda é R$10.000, e o limite mínimo é R$10.000. Então você vai na cooperativa, abre a conta, se for aprovado o Black, você tem um cartão Black, com acessos ilimitados, a sala VIP do lounge aqui, o titular, os adicionais, e 100% de convidados. Quando eu falo 100%, é que se tiver você, com 10 pessoas, você leva 10 pessoas, na sala VIP do lounge aqui. E por ele ser o cartão mais fácil, de uma cooperativa, entre Cicobi, Unipra, Unicred, Cressol, o Cicred, ele é o mais fácil. Então você teria essa condição, de ter um cartão ilimitado, no Brasil. Só para você ter uma ideia, só existe 3 cartões, no país, ilimitado 100%. Quais são, Leandro? Cicobi Black Merit, ilimitado titular, adicionais e convidados. Banco do Brasil Altos, Visa Infinity de Metal, titular, adicionais e convidados. E Cicred Mastercard Black, titular, adicionais e convidados. Música Música Legenda por Sônia Ruberti